Pense em chocolates, muitos chocolates mesmo. Agora pense numa loja enorme, com vários departamentos e super linda. Pensou? É com prazer que apresentamos a Cacau Show Mega Store Park Shopping. Aqui, na primeira loja conceito da marca, na região centro-oeste, você encontra todos os produtos que já conquistaram o seu coração e muito mais. Na seção Kits, por exemplo, opções exclusivas das linhas infantis. No Cacau Lab é onde acontecem cursos e outras experiências incríveis. Já no Espaço Cafeteria, as cabrucas são de encantar os olhos. Assim como os lanches, sobremesas e bebidas especiais abrem o nosso apetite num segundo. Não deixe de levar um presentinho para os amigos, para a família e, claro, para você também. Venha conhecer já a Cacau Show Mega Store Park Shopping. E aí